Jaguariúna registrou o terceiro mês seguido de aumento no número de vagas de trabalho criadas na cidade. Segundo o novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério da Economia, foram criadas em Jaguariúna 469 novas vagas em julho. No mês de julho foram 313 postos e em maio outros 300. No acumulado do ano, a cidade já registra um total de 1.951 novas vagas de emprego nos sete primeiros meses do ano. Julho registrou o segundo melhor saldo positivo de vagas no ano, ficando atrás apenas do mês de fevereiro. Já os meses de janeiro e abril registraram saldos negativos. Jaguariúna conta com uma lei municipal aprovada em 2019 que garante 50% dos novos postos de trabalho a moradores da cidade. A medida integra uma consistente política de incentivo fiscal do município que visa atrair novos investimentos empresariais.